Alô galerinha, bem-vindos ao Mundo Biologia, primeira aula de Biologia aqui do Mundo Edu. Eu sou o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre a organização dos seres vivos. Toca a vinheta! Hoje nós vamos estudar a organização dos seres vivos. E nós podemos fazer isso tanto de um ponto de vista mais estrutural, quanto de um ponto de vista um pouco mais da sistemática. Quando eu falo de um ponto de vista mais estrutural, eu estou falando do corpo dos organismos, das células deles, da composição química, de como ele é montado. E quando eu falo de um ponto de vista mais sistemático, eu estou falando da organização do conjunto de seres vivos, de toda a biodiversidade, em conjuntos menores que nós podemos estudar mais sistematicamente. Mas já que essas duas formas de pensar são tão diferentes, o que elas estão fazendo aqui na mesma aula? Não sei. Tudo começa com um único organismo, uma única espécie que deu origem a todas as outras, toda a diversidade, e definiu, a partir de sua própria estrutura, como seriam as estruturas, as células, e todas as composições químicas dos organismos que nós temos hoje. Eu quero pôr, mano! Nós sabemos, através de diversos experimentos, em especial a de um inglês chamado Alden, e de um russo chamado Aparin, que a vida deve ter surgido no mar, na água, através da combinação de elementos inorgânicos que dão origem, aleatoriamente, a moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas devem ter se organizado, formado micelas, e a partir dessas micelas autorreplicáveis, nós temos, então, a primeira célula. E a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, tirando os vírus. Uma célula, ela pode ser procarionte ou eucarionte. A célula procarionte é aquela que não possui uma membrana nuclear, enquanto a célula eucarionte possui um núcleo organizado. Os seres procariontes são as arqueias e as bactérias, que a gente considerava como sendo mais primitivas, porque elas não têm a membrana nuclear e nenhuma outra organela delimitada por membrana, enquanto os organismos eucariontes somos nós, todos os outros organismos. E uma coisa que só nós, eucariontes, podemos fazer é organizar as nossas células em tecidos, conjuntos de células com a mesma função, unidas umas às outras. Especialmente nos animais e nos vegetais, nós podemos juntar vários tecidos e fazer uma estrutura ainda maior, mais especializada e mais complexa, chamada órgão. E esses órgãos ainda podem estar unidos entre si, num sistema ou aparelho, e um conjunto de aparelhos formar um indivíduo. Note que isso não é obrigatório, não é todo eucarionte que faz isso, mas nós vemos isso acontecer frequentemente nos animais. E desde a Grécia Antiga, os seres humanos tentam classificar toda essa biodiversidade em categorias menores e mais fáceis de estudar. Tradicionalmente, na escola, nós costumamos estudar cinco reinos. O reino Monera, composto por organismos procariontes. O reino Plante, ou Metafita, que é o reino dos vegetais. O reino Animalia, ou Metazoa, que é dos animais. O reino Fungi, que inclui os cogumelos e as leveduras. E o reino Protista? O reino Protista, basicamente, tem tudo o que não coube nos outros reinos. Que nem aquele armário que você tem no seu quarto, que você vai botando um monte de tranqueira dentro sem saber muito o que está botando. Esse é o reino Protista. Mas existe uma maneira um pouco mais formal de definir os reinos com base no número de células e no hábito alimentar dos seres vivos. Quando o organismo tem apenas uma célula, nós dizemos que ele é unicelular. E quando ele tem mais de uma célula, ele é pluri ou multicelular. Ah, mas não era pluri? Não, era multi. É os dois, caramba! Então, todos os organismos do reino Monera são unicelulares. No reino Plante e no reino Animalia, todos os organismos são pluricelulares. Mas no reino Protista e no reino Fungi, nós temos os dois tipos de organismos. Quanto à forma de nutrição, os organismos que produzem seu próprio alimento são chamados de autótrofos. Enquanto aqueles que precisam consumir outros organismos são chamados de heterótrofos. No reino Monera, nós temos os dois tipos de organismos. Os autótrofos e os heterótrofos. No reino Plante, todos os organismos são autótrofos. No reino Animalia e no reino Fungi, existem somente organismos heterótrofos. Mas os fungos, eles são heterótrofos decompositores. E no reino Protista, aquela bagunça do seu quarto, tem os dois tipos de organismos também. Autótrofos e heterótrofos. Mais recentemente, nós temos classificado os organismos em três grandes domínios na árvore da vida. O domínio Bactéria, que contém parte do reino Monera, aqueles organismos procariontes, unicelulares, que a gente conhece, que podem ou não causar algumas doenças. O domínio Eucária, que contém todos os organismos eucariontes, todos os outros quatro reinos. E o domínio Arqueia, que contém as Arqueias, antigamente chamadas de Arqueobactérias, que são organismos procariontes, também fazem parte do reino Monera, mas eles são extremófilos, eles vivem em condições que nenhum outro organismo consegue viver. Então é isso aí, galerinha! Hoje nós vimos como surgiram os seres vivos e como nós organizamos eles, do ponto de vista sistemático, em reinos e domínios. E como eles são organizados estruturalmente, do ponto de vista celular, tecidual e até o ponto de vista nutricional. Eu sou o Professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima! Quero vê-la curtir, também compartilhar, curtir o Facebook e se inscrever no canal! Quero vê-la curtir, também compartilhar, curtir o Facebook e se inscrever no canal!